A região metropolitana do Rio bateu um recorde no número de crianças baleadas durante tiroteios no ano passado. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pelo Instituto Fogo Cruzado. A gente volta a conversar com o repórter Rodrigo Monteiro, lá no Rio de Janeiro. Oi, Rodrigo. Oi, Márcio. Pois é, né? Dados assustadores com aumentos expressivos no número de vítimas fatais, crianças mortas por causa da violência do Rio. De acordo com um relatório divulgado pelo Instituto Fogo Cruzado, ano passado, ano de 2023, foi o ano que teve mais vítimas de balas perdidas aqui no Rio de Janeiro, dos últimos quatro anos. De um total de 131 crianças, 89 ficaram feridas e outras 42 morreram. Entre essas vítimas, 70 foram durante as operações policiais, o que corresponde a 53%. Nós temos uma ilustração para o pessoal de casa entender melhor a evolução desses números. Reparem que, em 2022, foram oito vítimas fatais. Foram oito vítimas e, em 2023, 25. Teve um aumento praticamente de 200%. O número de mortos, de crianças mortas, subiu de 2 em 2022 para 10 em 2023. Um aumento de 400%, se a gente for levar em conta. E seis feridos em 2022 e 15 em 2023. Também com um aumento chegando a 150% todas as vítimas da violência. Sem nota, a Secretaria de Estado da Polícia Militar informou que não recebeu o estudo do Instituto Fogo Cruzado e que ela sempre considera os dados oficiais divulgados pelo Instituto de Segurança Pública. E já a Secretaria de Estado da Polícia Civil disse que desconhece a metodologia usada pelo Fogo Cruzado e que também se norteia com os dados oficiais do ISP. ressaltou que o indicador estratégico de letalidade que envolvem os crimes de homicídio doloso, lesão corporal, segredo de morte, morte por intervenção do Estado. Segundo a Secretaria de Polícia Civil, esse índice diminuiu 5% de janeiro a novembro de 2023, quando comparado com o ano de 2022 aqui no estado do Rio. Márcio. Muito obrigado, Rodrigo Monteiro.